O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, realizou nesta sexta-feira o evento virtual que discutiu a evolução genética e sua aplicabilidade na produção animal. Ela tem aí a proposta de falar uma linguagem simples, compreensível, no sentido de que a gente possa atender o público variado que está aqui e que estará nos acompanhando durante toda essa manhã. Envolvendo estudantes, produtores rurais, profissionais e pessoas da comunidade, o evento discutiu temáticas interessantes. E por incrível que pareça, essa demanda do evento surgiu ali numa conversa um tanto quanto informal, inicialmente com os alunos, na tentativa de trazer para dentro da sala de aula virtual alguém que pudesse somar, alguém que pudesse trazer experiência dentro da área do melhoramento genético. O evento foi transmitido pelo canal do YouTube do IFMA Campus Caxias e começou com uma palestra sobre evolução da avaliação genética e sua aplicabilidade na produção animal, ministrada pelos pesquisadores Bruna Lima Barbosa e Arthur Rocha. Ao longo dos animais que vão ser oriundos dos acasalamentos, dos filhos dos reprodutores com as matrizes dos machos, das fêmeas do seu rebanho. Eu trouxe aqui um exemplo do Universo da Biologia Molecular, que é uma empresa de um rapaz que fez mestrado, doutorado em genética e melhoramento animal na Universidade Federal de São Paulo. E hoje abriu essa empresa, em que ele faz infoprodutos como cursos, também presta consultorias de biologia molecular, sequenciamentos e expressão higiênica. Em seguida, uma mesa redonda sobre empreendedorismo e a aplicabilidade do melhoramento animal na produção de galinhas da raça canela preta foi ministrada pela professora Débora Carvalho, que abordou sobre todo o aspecto de estudo e as características genéticas deste animal. Quando elas foram introduzidas aqui, não existia ração, não existia soja para alimentar e formular a ração desses animais. Então, elas foram se desenvolvendo, o metabolismo delas foram se ajustando às pastagens nativas, às alimentações nativas aqui de nossa região nordeste.